Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e estamos de volta com o Oxygen Nour Included no nosso preview do Alpha aí que tá para ser liberado e ainda sem data, né? Eu vou falar um pouquinho pra vocês a respeito das duas criaturas novas, tá? A primeira delas que eu vou falar a respeito é o Pokeshell, tá? Ele é um tipo de um caranguejo, tá? Ele é um tipo de um caranguejo Esse bicho aí que vocês estão vendo aí, tá? Ele tem um ciclo de vida interessante, tá? Ele dura 100 ciclos E após ele ser domesticado, né? Após começar a domesticação dele O tempo de reprodução dele com ele feliz é de 17% por ciclo, tá? Então, bota uma quantidade aí até razoável de ovos durante a sua vida, né? Tem algumas características interessantes do Pokeshell Esse aqui é o filhote, cadê o filhote? Tinha um filhote Aqui, ó, o filhotinho do Pokeshell É esse aqui, ó O filhotinho dele Olha que bonitinho Tem algumas características interessantes no Pokeshell A primeira delas é que o Pokeshell, ele tem uma dieta bem peculiar, tá? Ele se alimenta aí de terra poluída e pilha podre, tá? E aí, na excreção dele, ele excreta 50% do material consumido em areia, tá? Ele come 140 quilos por ciclo, ou seja, ele gera 70 quilos de areia, tá? Deixa eu ver o que mais que eu tenho que falar a respeito da alimentação dele E como conseguir... Ah, tá Além do banheiro, tá? Agora tem uma outra estrutura Que é o que eu vou falar sobre ela depois No vídeo sobre as estruturas novas Que é o destilador de etanol, tá? Que ele transforma a lenha dos Arbor Tree Em álcool e... E terra poluída Tá? Mas isso aí eu vou comentar depois Mas é uma fonte aí de alimentação Pra você fazer uma criação de Pokeshell Tá? Fora as outras fontes que já geram terra poluída, né? Ele não dropa carne Tá? Ele não dropa carne Ele dropa essa carapaça aqui dele, ó Carapaça eu acho que é de inseto, né? É... Ele dropa essa casca dele aqui, tá? É... E pra que que ela serve? Ela serve pra ser processada aqui no granulador de rocha Tá? Você vem aqui no granulador de rocha Você vai encontrar aqui a receita de carcaça Cadê? Aqui, ó Carcaça de Pokeshell Tá vendo? Tem os dois Tem o do filhote e tem o do adulto Aí eu vou colocar aqui pra... Pra ser... Pra sempre É... Como é que funciona? Primeiramente ele vai... É... Você vai encontrar o ovo, né? Ele vai botar o ovo Tá? O ovo de Pokeshell tá aqui E aí quando esse ovo quebrar Ele vai gerar casca de ovo e vai nascer o filhote Tá? Vai quebrar e vai nascer o filhote Então você vai poder pegar essa casca do ovo E você vai poder processar ela no... No granulador de rochas E essa casca de ovo vai virar cal Diretamente, né? Igual já é... É... Desde sempre Desde quando pode se moer a casca de ovo E vira direto cal Só que aí O filhote Depois que ele atingir a idade de 5 anos 5 ciclos, desculpa Ele vai trocar de casca Tá? Então ele vai gerar uma pequena casca Deixa eu ver se é essa aqui É essa aqui, ó Ele vai gerar essa casca pequena aqui Que é uma casca de 5 quilos Tá? E ela pode ser processada também No granulador de rocha E vai virar cal também Eu esqueci qual que é a proporção Tá marcado aqui Ahn... Pera aí Essa é a de 5 quilos Uma casca vira 5 quilos de cal Tá? Então é 1 pra 1 Tá? Uma casca gera 5 quilos de cal A casca do pequeno, tá? E a casca do grande Do... Depois que morre o... O adulto Ela vira 10 quilos de cal Tá? Então eles são ótimos aí Pra você conseguir... É... Gerar cal No... No early game Tá? Outra característica interessante aí Que vocês acabaram de ver Foi que ele bateu ali no duplicante Olha lá Vamos ver se ele vai bater no fênix Não, não bateu O que é isso? É... O poke shell Ele fica agressivo Quando tem um ovo perto Na sala onde ele tá Tem um ovo É... O pinch hole, né? Que é o ovo do poke shell Tá? Ele fica agressivo É... Você pode encontrar ele Ali atrás pra bater Você pode encontrar ele nos biomas Você vai encontrar eles Quer dizer Nos biomas Que eu tô chamando Bioma de praia, né? Que é um bioma onde tem Areia, sal É... Rocha sedimentar E água salgada Eu tô chamando de praia Não sei se vai ser esse mesmo O nome do bioma Tá? Deixa eu ver o que mais A respeito do poke shell É... Isso aqui Essa característica aqui dele É muito boa, tá? Porque você pode usar isso aqui Como uma mecânica Pra você criar carne Tá? Porque se você jogar aqui dentro Qualquer outra criatura Quer ver, por exemplo É... Que não seja outro caranguejo Tá? Ele vai atacar Até matar Ó, vou colocar aqui dentro Aqui o... O outro aqui O pipe aqui Na verdade não Na verdade eu vou invocar ali Uma mucura Vai Mucura é o basicão Criaturas Vamos invocar aqui Uma mucura Uma mucura forte Vamos pegar a mucura Suave Tá? E eu vou colocar ela aqui Ela vai entrar como selvagem Olha lá Só que aí a treta começa, né? Só que nessa treta aqui O poke shell vai tomar a pior Porque ele tem bem menos vida Tá? A vida da... Da mucura suave é 400 Tá? Do... Do poke shell É... É 25 Então ele vai tomar um couro Aqui da mucura Tá? Então... Mas por exemplo Se eu jogar aqui um pacu Por exemplo Que o pacu é o bicho Que dá mais trabalho pra matar, né? Porque ele não morre no líquido Ele só morre por temperatura O pacu Vamos voltar aqui Criatura... Pacu Pode ser qualquer pacu Olha lá Ele não tá nem aí Ele vai sentar o reio Tá? O pacu vai bater de volta? Vai revidar? Se eu não me engano O pacu não O pacu não revida Tá? Mas as outras criaturas revidam, tá? Então olha lá Já virou carne Agora é pacu filé, né? Na verdade, né? Que é usado pra fazer Outras comidas Que a gente vai entrar nesse vídeo aí depois Então essas são as informações básicas, tá? Essa mecânica aqui pode ser utilizada Tá? De ele ficar agressivo Tá? E ele fica agressivo com o duplicante, tá? Não esquece desse detalhe Se o duplicante vier aqui Pra fazer o tratamento dele Pra fazer a escovada nele E ele É... Tiver um ovo aqui dentro Tá? Ele vai atacar o duplicante Até acontecer isso daqui, ó Ó o Josué Aqui é um ótimo exemplo Aqui do que acontece quando Aqui, ó A nova característica de morte é Assassinado Tá? Então, é... O Poke Shell, tá? É uma criatura nova Não produz carne Produz cal diretamente Pode ser usado Como mecânica aí Pra... É... Pra abater outras criaturas, né? Só toma cuidado Com o tipo de criatura Que você joga pro abate Mas normalmente Você vai querer fazer isso Com o Paku, tá? Porque as outras criaturas Você pode simplesmente afogar Tá? Ele bate nas criaturas voadoras também Tá? Criaturas que voam Se ficar perto dele Ele vai lá e vai sentar A borracha na criatura Olha lá Ele batendo, ó Olha lá No Fênix, ó Aí, ó Fênix já tomou a pior aqui Bom Este aqui, como vocês estão vendo É o Pipe Tá? Ele é uma mistura de Sei lá Nada com alguma coisa Tá? Ele Provavelmente vai ser Uma criatura muito útil Se você Souver usar ele com Sabedoria Tá? Por enquanto Eu ainda tô fazendo vários testes ainda Com todas as criaturas Com tudo, né? Na verdade Tô fazendo vários testes Mas a impressão inicial que eu tenho É que ele realmente Ele é muito bom Tá, o Pipe A impressão inicial que eu tenho É que ele é muito bom É... Vamos lá Vamos começar pelo bioma Onde ele vem Ele vem no bioma da floresta Tá? Exatamente no mesmo bioma Dos Arbor Tree Tá? Ele consome o Arbor Tree Tá? Da mesma forma que o Dreco Come É... Pimenta coquinho Lírio milagroso Rang árvore Tá? Ele consome da mesma forma Tá? Ele vem aqui E consome a árvore Na sua... É... In natura, né? Ele consome a árvore in natura E ele excreta 75% Da massa consumida Em terra Tá? Nossa, Marcelo Dá pra usar ele pra gerar terra? Olha, até dá Mas não sei se vai dar pra suprir o que você tá pretendendo Tá? Porque ele só consome 300 gramas, tá? De terra Então... Nem de longe aí Tipo, vai dar pra fazer alguma coisa com essa terra Tá? É... Tem que fazer alguns testes ainda Provavelmente você consegue sustentar uma plantação pequena aí De alguma coisa Mas é bem pouco, tá? É bem pouco mesmo Tá? É... Depois da alimentação dele Ele tem um tempo aqui De... De vida, né? De 100 ciclos, tá? E também tem uma reprodução É... Bem bacana Ué, por que que a reprodução dele aqui não tá? Ninguém veio aqui dar uma... Um tratamentozinho nele? Tá acontecendo com esse pessoal que não quer trabalhar Mas se eu não me engano A reprodução dele é de 17 ciclos também O tempo de... De 17 ciclos, desculpa 17% por ciclo Só algum duplicante vir aqui dar uma escovada nele Ahn... Enterrado e feliz Soturno Ele... Ele tá soturno? Por que que ele tá soturno? Não deveria tá Tá sozinho aqui na sala Bom, enfim Ele tem um tempo de reprodução É... De geração de ovo também Acho que é 17% por ciclo, tá? Esse aqui é o filhote Tá? Que é o Pipsqueak Não faço a mínima ideia de como eles vão Traduzir Ou se eles vão traduzir, né? O nome do Pokeshell e do Pip, tá? É... Vamos lá pras mecânicas agora do... Do Pip, tá? A primeira mecânica e a mais interessante É o fato deles enterrarem É... Sementes na terra, tá? Infelizmente eles só enterram na... Quer dizer, eles enterram na terra E enterram também em... Em hortas, né? Que eu vou colocar aqui na horta aqui, ó Vou acelerar aqui o tempo Deixa eu ver se ele vai vir aqui enterrar Ele enterra na horta E também enterra no... Na terra Deixa eu pegar aqui alguns Pips aqui E... Ele também planta de cabeça pra baixo, tá? Aqui foi ele que plantou, tá? Pimenta, coquinho Vamos colocar aqui também pimenta, coquinho Tá? É... É aleatório Tá o... É... A chance dele de pegar a semente e plantar E também a chance dele... É... E também o local onde ele vai plantar Desde que seja um bloco de terra, tá? Ele também planta as plantas de decoração, tá? Ele não planta só as plantas... É... Que geram alguma coisa E... Essas plantas quando elas são plantadas na terra Tá? Elas ficam selvagens Você não vai plantar nenhuma Só porque eu tô esperando É... Elas ficam selvagens dessa forma aqui, tá? Que todos aqui foram plantadas pelo Pipe Tá? Então essas plantas aqui Elas não precisam ser irrigadas E também não precisam de fertilização Porém o ciclo de vida delas é selvagem, né? 18 ciclos Porém se você fizer um local... Olha lá, já plantou aqui um cacto já Porém se você fizer um local... É... Grande Se você arrumar um local grande aí Que você consiga disponibilizar É... Uma parte grande de terra E você soltar lá as sementes lá pra ele Você pode fazer uma plantação legal aí De alguma... De alguma planta que você queira na sua bala Aí vai plantar o oxiferno Olha lá Tá vendo? Isso é muito interessante, tá? Outra característica interessante deles É que eles... É... Ficam mexendo nos armazenadores Vou colocar o armazenador aqui, ó Colocar... Coletar tudo Somente vou colocar eles aqui pra... É... Deixa eu dar um K9 aqui no chão aqui Pra eles colocarem tudo ali dentro do... Do armazenador Pode esperar o duplicante vir aqui, ó Olha o que eles fazem com... Com as coisas que estão dentro do armazenador Vamos lá Trabalha, meu povo Olha lá Tá vendo? Eles vão jogando pra fora Tá? Não sei... Ainda não faço a mínima ideia de como... Poderíamos usar isso no futuro Pra alguma coisa Mas o das plantas É por enquanto É uma mecânica interessante Não posso afirmar se é boa Tá? Mas pelo menos interessante A mecânica é Tá? É... Por enquanto essas são as informações iniciais aí Sobre as duas criaturas Tá? Precisa fazer muito teste ainda Precisa fazer muito teste Mas... Me parece que é uma criatura viável pra ser criada Tá? No bioma da floresta Vamos ver, né? Eu acho que... Eu não vi... Mas eu acho que ele só vem no Arbórea Tá? No asteroide Arbórea Eu acho que ele só vem no asteroide Arbórea Eu acho que ele não vem em outro... Porque por enquanto só o Arbórea tem o bioma de floresta Eu acho que eles vão colocar o bioma de floresta nos outros asteroides ainda Tá? Mas por enquanto só tem no Arbórea, tá? Por enquanto essas são as informações sobre as duas criaturas novas Tá? O próximo vídeo provavelmente eu vou fazer sobre as estruturas novas Então a gente se vê lá Valeu e... Falou! É isso aí pessoal Se você curtiu não esquece de deixar aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações E compartilhe nas suas redes sociais Aquele abraço e até o próximo vídeo